Te vejo com o coração Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver Todo dia, todo dia Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver Todo dia, todo dia Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver Todo dia Viglar, há 45 anos pensando em você Obrigado.